Oi, my cats! Bem-vindos ao vlog. Hoje eu, Paula Baltz, tô aqui na casa do meu primo, Patrick Baltz. Fala, carinha! E ali tá a minha prima, a Tânia, buchuda, barriguda. Reparem na bagunça do quarto, viu? Se a gente falar no reparo, vai reparar de qualquer jeito. Enfim, a gente vai agora pro parque, porque vai ter o chá de revelação do sexo do bebê dela, gente. Ela tá gorda assim porque ela tem um bebê lá dentro, tá? Geralmente ela não é assim, não. E eu, Paula, que fui lá e comprei o negocinho que a gente vai revelar e a gente vai lá no parque. E eu chamei o fotógrafo e eu estou organizando, então decidi fazer o vlog pra mostrar pra vocês. Eu já vou aproveitar e fazer a divulgação aqui no vlog da loja deles, ó. Space... Space Makeup aqui no cruzeiro. Tem chinelinho da reserva, tem espuminha, tem muita coisa legal, gente. Muito completinha a loja, a coisa mais bonitinha. Então se você estiver precisando de maquiagem, ó, aceita todos os cartões. E é isso, né? Partiu. Lud, qual sexo você acha que é o bebê? Menino. Não sei, você mostrou a barriga. Vai ser a Antonieta. Vai ser a Antonieta? Da minha percepção, eu sempre falei que eu sei, eu queria ter feito um bolão, entendeu? Olha ela. E aí, Japa, qual sexo você acredita que é? Olha, eu tô apostando dezão que é menino. Menino? Menina. Menina. Dezão. Dez reais? Eu tô dentro de casa, aposto, bolão tá feito, já. Dez reais que é menina. Então, Japa e a Lud acredita que é, que é menina. Vou dar o meu palpite aqui, aproveitando que eu tô dentro da loja. Eu acho que vai ser menino. Alguma coisa me fala que é menino. Mas esse é o resultado. O que que será, hein? Será que é menino ou é menino? Que é uma menina. Mas peraí, peraí. Vocês antes pensavam que era menino e queria ser menino. Menino. E aí por que que mudou de ideia? Não é que queria que fosse menino, é tipo, todo mundo achou que era menino. Na revelação da minha cunhada falou que ia ser um menino, né? Então ficou na cabeça de menino. Aí ia ser Anthony. Aí mudou de ideia. Aí ele começou, ah, amor, eu queria uma menininha por causa do filme que ele assistiu. Qual que é o nome do filme, amor? É o que tá na Amazon. É o... Isso é o que é do amanhã. É, Guerra do Amanhã. Guerra do Amanhã. Mas o que? Tem alguma personagem lá que te... Não, é porque no filme o cara vai pro... O spoiler, é o spoiler. O cara vai pro futuro e trabalha, 30 anos do futuro e trabalha com a filha dele. E a filha dele ama ele em tudo. Ah, que grosinha. Então ele se identificou com o pai do filme. Ah, linda a história. Legal. Vamos pra revelação, né? Uh, no coração. So... Tchau, tchau E o vlog de hoje foi esse, com participação especial E foi, menina, gente Tá feliz? Muito, muito feliz Eu só queria te agradecer, primo Ai, eu amo vocês Foi muito legal mesmo fazer isso, fazer parte desse momento E eu fico muito feliz mesmo Eu espero que a Alice possa crescer com a amizade gigantesca com o Adam Pra frequentar muito a minha casa Porque serão primos da mesma geração, né Esse é o mais legal Depois de mim, que tive filho O Patrick é o primeiro da turma, né Então eu abri o circo, né Abri as porteiras É isso, espero que vocês tenham gostado Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.